Vamos lá, próximo. Bom, esse empreendimento, já quer andar, né? Esse empreendimento tem alguns problemas e no final a gente dá a seguinte colocação, a gente faz a seguinte colocação, nós estaremos de acordo com a concessão da licença ambiental desde que atendidas as condições mencionadas no item 2, 3 e 4 deste parecer. No item 2 nós dizemos o seguinte, que há necessidade de uma manifestação da IDEC com relação ao fato do empreendimento em si se constituir num polo gerador de tráfego. Não existe manifestação da IDEC, nós solicitamos que seja pedida a manifestação da IDEC. No item 3 nós mencionamos que existe uma relação de 23 exigências da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável para que o empreendimento seja licenciado, para que ele receba o licenciamento. Nós solicitamos que sejam cumpridas essas exigências. E no item 4, com relação às compensações ambientais, fica estabelecido autorizado o corte dos indivíduos arbóreos solicitados, que são 15 árvores exóticas e 10 árvores nativas, bem como a continuidade do processo de licenciamento mediante a assinatura de um termo de compromisso ambiental, TCA, pelo interessado. Esse TCA deverá contemplar a recuperação ambiental de uma área de 6.103 metros quadrados, através do plantio compensatório de 1.107 mudas de árvores nativas regionais, ou medida equivalente a ser aprovada pelo BAB. Então, é essa a colocação final no encerramento do... Posso fazer só uma colocação? Esse prédio, são dois espigões de 15 andares, fica ali do lado da Paula Bueno, quem mora no lugar ali vai ser uma maravilha, bem no canto do mar, não só. Na esquina virando a Paula Bueno, que já tem um trânsito altamente congestionado, ruas estreitas, vamos colocar ali, são dois grandes espigões de 15 andares. É por isso que, desse modo, nós entendemos que seja necessário uma manifestação da INDEC quanto a qual gerador de dados. Em votação, pode ser apresentado. Favorável para a análise comissão. Contrário. Abstenções. Uma abstenção. Aprovado. Próximo. Uma abstenção. É seu. Duas abstenções. Duas abstenções. Primeiro, é uma reivindicação. Foi nesse caso que a visita gerou a interrupção das obras, e não no caso anterior. Esse daí, o interessado alegou não saber a necessidade da licença, e logo que o escutado técnico lhe avisou, as obras foram interrompidas. Não consta se houve a alaboração de algum autodifração ou de múmia. A movimentação de terra prevista é de 506 metros cúbicos, não é qualquer coisa. E depois realizada serão necessárias aproximadamente mais de 202 metros cúbicos empréstimos de terra para complementar o aterro. A origem do empréstimo de terra não foi identificada. O que deve ser feito para efeito de avaliação, porque se ele vai receber uma contribuição de translado de terra, é necessário que se diga de ou de bênção a terra, no mínimo, que se localize a procedência. O empreendimento se encontra em área de APA, área de preservação. Portanto, o COGEAPA deve ser consultado. Somente somos a favor de que seja estipulada uma compensação ambiental ou de uma atuação de mudas para o BAB, ou de equipamento para praças a título de reparação, pelo início da movimentação ocorrida, conforme já relatado no PTA. Estranhamos o não acionamento da fiscalização para a verificação desse caso. Inclusive, eu procurei você e você me confirmou que não havia tido solicitação nesse sentido. E a ausência da menção de uma compensação por parte do empreendedor no PTA anterior. Este grupo de trabalho está de acordo com a missão de licença ambiental prévia e licença ambiental de instalação, desde que observadas e atendidas as recomendações condicionantes e exigências técnicas estabelecidas no item 5 desse parecer e do PTA número 14. Ok? Tudo bem? Tem uma sugestão? É que esse impedimento foi buscar a terra da vida dos plátanos para o cumprimento. Uma boa sugestão para o parecer apresentado pelo lucro. Os favoráveis permanecem como estão. Contrários. Abstenções. Uma abstência aprovada. Esse é o ponto que eu tenho. Marcel. Eu acho que deve estar na sequência. Eu vou apresentar. É corte de árvore em área de APA. São árvores isoladas. Os dois pareceres foram no mesmo sentido, como a gente já tinha combinado. Quando é um ambiente da área de APA, precisa de parecer de CONDIAPA, a gente está solicitando parecer de CONDIAPA para adaptamento. Esse é um. Dá, João. Em votação, o parecer apresentado, se valorar a possibilidade de CONDIAPA, o contrário, a abstência aprovada. Próximo. O próximo é mesmo. Esse aqui é do próprio professor Mário. Referente ao interesse da Escola Americana de Campinas, ele faz um pedido de supressão de árvores isoladas na rua Cajamar 35, Chacarada Barra. São 36 árvores eucaliptos por motivos de segurança e de ampliação de instalações. O PT-99-2013-3 analisa a solicitação e estabelece compensações correspondentes. Parecer favorável. O comentário é o seguinte. Esse é um caso que repete mais ou menos a situação que o Tiago relatou, da fragmentação de solicitação de pedido de licenciamento. Normalmente, essas coisas antigamente eram analisadas com uma certa pouca relevância. Até que nós descobrimos que isso obedecia a um plano sistemático, a um plano programado. Era desfragmentada a solicitação para que a análise não fosse feita do impacto, do conjunto do impacto. Bom, esse é um caso exatamente igual. A primeira vez que esse cidadão pediu licença, a alegação era de que a Luzia as árvores precisariam ser cortadas porque os galhos poderiam cair na cabeça das crianças que estudavam a escola. Está certo? E aí nós tivemos todo o cuidado em conceder a licença para corte de X árvores. Agora esse cidadão entra novamente com uma outra licença para continuar cortando outras árvores. Talvez a alegação seja outra. Agora é a infiação. Eu não dou de espretejo. Eu conheço lá. São eucaliptos. É um grupo de eucaliptos, que não faz sentido nenhum estar lá. A escola tem uma quantidade muito grande de espécies nativas. Eu cheguei a fazer um trabalho lá. Então eu acho assim, que é eucalipto, eucalipto. Sabe? Eu acho assim, eucalipto na verdade não tinha nem que pedir para corte. Eu acho que não vou passar assim. Eu vou falar isso no Saúl Louros. Ele estava esquecido. Em relação a homólogos ali, como o fundamento que quebra, tem um caso de confelagem, comunicável. Assim, é a minha visão. Eu sou dinerando novamente. Eu sou maniocatólico das coisas. Então, assim, eu acho que não é relevante. Eu acho que não é relevante. É, não é relevante. Vou, vou. Comer a minha votação. Em votação, o parecer apresentado, desfavoráveis, permaneça como estão. Contrarte, Abstenções Aprovar Só quero lembrar pra todo mundo que quem conhece o Central Park O Central Park tem mais ou menos 300 eucalipos Obviamente que tem árbitros antigos lá de todos os lugares Mas tem uns 300 eucalipos maravilhosos Todo mundo caminha e fica deslumbrado O Central Park é maravilhoso e cabe um monte de eucalipos E eu posso implantar até mais Mas há meio da cidade Uma área extremamente urbanizada Posso começar? Comece Comece